Galera, siga as nossas redes sociais Arroba Dona Irene Oficial é o Instagram desta senhora Arroba Quequerentão Oficial é o meu Instagram E tem novidade, viu Dona Irene, colocamos o nosso site no ar www.quequerisonatv.com.br Também se inscreva no nosso canal do Youtube youtube.com.br Quequerisonatv com Dona Irene, né Dona Irene? E agora é o momento que vocês esperaram Dona Irene perseguiu, perseguiu de novo E foi em dois, em três, em quatro shows E finalmente Dona Irene encontrou Luan Santana No ar, esse encontro épico Dona Irene e Luan Santana E ainda teve Bel aí no meio do caminho, né? Teve sim No ar Dona Irene e Luan Santana Irene Baladeira, vai! Não sai daí! Tô tirando onda Mais uma vez, a véia teimosa saiu em busca do fofuxo Luanzito Só que agora, em João Pessoa Será que ela vai conseguir? É o que veremos agora Será que ele me recebe? O meu neguinho Maluca Mesmo com todo o carinho dos seus fãs Ela não pensava em outra coisa Senão, adentrar no camarim mais cobiçado pelas Luanets Essa tarefa está cada vez mais difícil Mais uma tentativa Mais uma frustração Só que no caminho Para animar o seu coraçãozinho centenário Ela encontrou o Belmarx O barbudo mais cheiroso da Bahia Tudo bom? Tudo ótimo, Dona Irene Eu estive com a Ivete Ela disse que adorava ir na pipoca com você Você já foi na pipoca? Eu já fui Você sabe que antes de ser cantora Eu passei anos Na pipoca Na pipoca No chiclete É bom? Com o Belmarx E com o chiclete, vai É, ele cantava uma música assim Olha, Ivete é uma pessoa deliciosa Não existe uma cantora no nível dela Acho que é a maior cantora que nós temos atualmente no Brasil É essa querida baiana maravilhosa que é a Ivete Sagala É o que? Onde estou? E essa barba? Eu estou bonita Olha, essa barba aqui é o seguinte E agora que está na moda a barba aí Vixe Linda que nem preste Está na moda, faça o favor de botar uma barba aí Porque barba está na moda As meninas gostam Eita E a cheirosa, cheira, cheira, cheira aí Cheira Menina da barba é cheirosa, gente Pensa Muito bonito E depois dessa peluda entrevista Ela acabou ficando um pouco mais animada para cumprir o seu objetivo A caçada pelo camarim sagrado num par E em meio a gritaria de fãs histéricas Ela acabou encontrando a entrada para o camarim de Luan Santana Oi, meu amor Eu sabia que eu encontrava você só nós dois no carro Então, finalmente, né? Foi ótimo, né? Eu queria tomar aquela chuva de arroz com você Vamos tomar uma chuva de arroz hoje? Vamos Então demorou, vamos subir no palco bem na hora Bem na hora Na hora da chuva de arroz, a senhora sobe e cai arroz de nós É o pão Agora eu queria, Luan, que você tirasse uma foto comigo assim Que todo mundo gostaria de tirar Eu que quero tirar foto com você Assim, é Vai Eu quero que você cante a dança do gans, mas eu Do gans? Como é que é isso? A dança do gans, não me cansa A dança do gans Não, não sei, não Vá, moleque, você sabe A dança do gans, não me cansa 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 Você não gostou nada Não, é porque é meu pescoço adulto É guarda e vem Eu sei que você, eu não quero fazer um milho a mais causa Deu só graça Sou fã de vocês, viu? Beijo Agora eu não tenha visto ele Matei a vontade E depois de tanta luta, ela conseguiu Mais uma vitória dessa mulher Que é uma grande batalhadora Um verdadeiro exemplo a ser seguido Estou tirando onda andeça do gansalha